Fala rapaziada, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal galera Tava um pouco doente aí essas semanas pessoal, por isso que não saiu vídeo aqui, tá bom galera? Lembrando que eu faço vídeo aqui toda semana, aí acabei adoecendo Não tava indo trabalhar, nem com condição de me levantar, mas aí pra poder tá fazendo vídeo e atualizando vocês, tá bom galera? Mas graças a Deus, o cacá tá novo em folha aí de novo, primeiramente Deus né galera? Então, vou agilizar aqui os atrasos que teve por aqui na minha roça Ó o matozinho como tá galera, vou ter que roçar aí esse mato Já tô vindo com a adubação, já vou explicar pra vocês aqui O que eu tô fazendo aqui nessa adubação, tá vendo galera? Aí ó Vamos logo dar uma voltinha por aqui pessoal Fiquei doente aí, não teve como agilizar, então vou jogar agora um NPK Porque ela pegou essa chuvada, teve uns 15 dias aqui, chuva direto pessoal, vestia hoje Tá bom? Então o que acontece, ela acabou mostrando umas dificienciazinhas Vou mostrar, vou aproximar pra vocês aqui Deficiência de fósforo, tá bom galera? Vem cá galera Deficiência de fósforo Olha aí ó Isso aqui não é doença, vamos galera? Vou ensinar vocês aqui pra vocês aprenderem Descobrir, olha aí ó A câmera tá um pouquinho candinhando Olha ó Queimando as bordas com rasuras pessoal Se ela tivesse queimando as bordas Deixa eu focar a câmera aqui Se ela tivesse com essas bordas aqui queimando galera Uniformezinho, bem pradanozinho aqui Num lado e do outro Seria potássio Tá bom galera? Mas aqui é fósforo Pode ver que no lado de cá já não tem Mas no outro lado da mesma folha Como tá Só tem a pena uma rasura Se fosse potássio Tava do lado e do lado do mesmo jeitinho do lado de cá Então É isso que acontece Ela mostrou aqui uma deficiência de fósforo Onde Alguns meses atrás eu fiz adubação aqui Tem até o vídeo aqui no canal Eu joguei aqui o 15-0-0-30 O 15-0-0-30 Ele não tem praticamente Ele tem nada pessoal de fósforo Então Ela supriu aí o potássio E também um pouco de nitrogênio E não tinha nada de fósforo na terra Então Eu pensando que Não ia precisar mais fazer essa do baixo de fósforo Acabou que ela sentiu né pessoal Não foi todas Só foi aquela parte ali Onde a terra é mais encharcada galera Aquela partezinha ali A terra é mais encharcadazinha Mas agora a gente já está jogando o adubo aí Vou explicar para vocês que o adubo é sair Tá bom galera Vou explicar Acompanhe o vídeo aí Mostrando a vocês aqui como é que está a roça Esse cacho aqui Daqui uns dias ele sai Olha como ele está Ficando pesado galera Olha aí rapaziada Não sei se está para vocês verem aí direitinho né Eu estou vendo aqui no salado tudo preto Esse aqui também ó Esse bicado também está Todos dois Esse daqui já Daqui uns dias Daqui uns dias Aquele ali está aqui Daqui uns dias também Vamos dar uma roquinha por cá Tem uns corações aqui para corte Já quando está assim pessoal Eu já corto já O mangara quando está assim Eu já corto Tem uns mangara por aqui para eu cortar É necessário cortar Tá bom pessoal Assim que ele dê uma separação Da última penca Separa um pouquinho da última penca Já é necessário a gente fazer esse corte Porque ele atrasa bastante aí O desenvolvimento do vingamento aí do cacho Aqui pessoal Que benção a Deus Esse cacho aqui como é bonito Olha Esse aqui passou de nove palmas Isso aí pessoal Mostra um pouquinho Meu celular Deu uma paradinha aqui pessoal Por eles sozinhos mesmo Mas vou tirar aqui Tá bom galera Olha aí pessoal A novinha Como é que está aí De longe só para você ver Depois eu vou trazer o vídeo dela também Tá bom galera Eu vou atualizar vocês aqui de tudo A na frente da batata Olha lá Toda pegadazinha Vou atualizar vocês aqui Tá bom pessoal Vamos lá Estou fazendo aqui a do bachá aqui pessoal Com NPK 20-10-20 Galera Onde ele tem aí Uma quantidade Aí de 10% de fósforo Mas cacá Ainda é pouco Pessoal Não adianta a gente estar fazendo Exageros aí Num Num fósforo Tá bom galera Porque ela não vai absorver Tudo de uma vez só E também com esse adubo Ele não vai Desencompor aí Rápido Eu quero que A minha bananeira ali Pegue esse fósforo Muito rápido Então isso aqui pessoal Estou dando só a pena Um suprimento aqui pessoal Para o solo Tá bom Para não fatiar no solo Mas o que eu vou trazer Para ela aqui também É um Vou trazer para vocês Vou mostrar É um produto Que eu vou aplicar aqui no solo Com base de fósforo Ele é rico em fósforo E vamos olhar também As folhas galera Então assim ela vai pegar aí Ele é in líquido Ela vai pegar o produto aí pessoal Muito mais rápido Tá bom galera Não vai carecer Esperar esse processo todo Mas ela vai pegar o produto Todinho Mas quando acabar O efeito dele na planta É tempo daqui Já vem desencopando Tá bom Para a planta Vem pegar esse adubo aqui Então vamos lá Eu tive que fazer Esse buracozinho aqui pessoal Em todas as corvetas Aliás em todas as plantas Vem uma corvetinha Porque aqui está chovendo bastante Então Só fez um dia disso Só hoje Mas eu digo Mais essa semana Quem chove Então Aqui eu fiz essa corvetinha Porque eu vou enterrar Tá bom Seguindo a gente enterra Se chover pessoal Mas aqui O máximo que pode acontecer É o adubo descer para baixo Quando a gente coloca em cima E não faz isso O adubo pode escorrer Tá bom galera Então pessoal O vídeo de hoje é isso Tá bom Seguindo aqui O simplesmente O que eu vou fazer aqui pessoal É cobrir depois Tá bom Muito simples Vou dar uma almoçada A vocês aqui na lavoura Irá devagarzinho Que é para vocês Não ficarem tontos Tá bom galera Aí ó Que benção aí pessoal Seu como está bonito aí pessoal Para nós trabalhar hoje Então a benção Do dia para trabalhar Então é isso aí Tá bom galera Deixa o like aí Para ajudar a gente Nos ajuda bastante Tá bom Like e seu comentário Valeu pessoal